Regres Customs Immigration no Quarentena, lá forjalam para a FAESA atuha o controle do produto nebetama e a fronteira. Sexta semana, a FAESA convoca o encontro com a linha ministerial nebetala o CNAR e a ponto de entrada entre o Timor-Leste e o Indonésia onde foi a informação para o Malu relaciona o plano a FAESA atu destaque no funcionário e a fronteira onde hala o controle do produto nebetama e a fronteira. Mas be regras internacionais, lá forjalam para a FAESA atu hala o controle do produto nebetama e a fronteira tamba serviço a FAESA no CNAR maka hala o controle do produto nebetama e a mercadoria. Relaciona o regras na inspetora zeral a FAESA-Hatete Sira se ele destaque no funcionário Sira e a fronteira mas be destaque no município Sira nebetama e a fronteira onde continua hala o controle do produto Sira nebetama e o operador econômico Sirafan. A minha equipa está no Rio destaque no Rio, mas be a informação é que o nosso colega Sira é que a minha equipa está no Rio de Janeiro na segunda-feira a minha equipa está destinada a municípios agora, o município de Novem está na fronteira são o Icúsi, Bobonaro, Rosuai o Sira será mobilização no município Lara e depois vamos ver a fronteira nessa linha de coordenação de Sira, identifica carrega e irregularidade rumo a carrega Sira vai retomar a FAESA para a FAESA vai ter quedas, armazenamento nebetama o Sira operador econômico Sira 6 pode ser necessário. Além de né diretor operação Alfandega-Hatete precisa discussão nisso a nível ministerial também regra a custom imigração quarentena Hattete, imigração no quarentena de Itmocbele destaque e a fronteira onde há o controle de Sira e a fronteira. A lei internacional conhece o CICU custom, imigração, quarentena também liga para o Hãng que não importa o território Timor-Lara que a exporta saiba nem quarentena nem serviço em quarentena, tem que ser para fazer isso de documentos que importam a lei que importam a lei que importam a lei que tem licença mas importa. A lei tem que ser importado porque a gente tem que ser para o Hãng e a equipe do CICU Durante a IFAESA, se não destaca de funcionários no município, tem menos recurso humano, mas que não é, vai ter sim uma informação que a comunidade com a irregularidade que a IFAESA aceitou o município. Dílma Sugeti, Giamen.